E o pitinho frio aí, tá arrebentando o globo, eu digo o que é todo, é bom ter pitinho, Samamy faça a região com a região com Arasta a região com uma região com sua walker, Toma do clara Campaniano do Linho, Sérieridge com uma região com sua tol smokes range na região com seus maiores É B Somosense! A gente foi fechado para Globями, marcou o gol nome do Centro dos De inventor Redsção de Sérieização Muito bom, muito bom